Música 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 Essa madrinha mas tá cheia de cacau não tá? Tá cheia de cacau Deu a sua pra matar Dourinha com sete anos Namorando pra casar Cacau é boa lá Cacau é boa lá Eu vou Culei na safra do Verão eu vou Vender Cacau é boa lá Cacau é Cacau é Cacau é boa lá Eu vou Culei na Na safra do Verão eu vou Vender Cacau é boa lá Cacau é Cacau é Cacau é boa lá Cacau é boa lá Eu vou Culei na safra do Verão eu vou Vender Cacau é boa lá Cacau é Cacau é cacau é Cacau é boa lá Cacau é boa lá Cacau é boa lá Cacau é boa lá